Olha já, os caras já vão tomar uma surra ali já, ih, já morreu já, já morreu Aida. Goldzinho compartilhado, os caras vêm, né? Gris, eu vou buff? Não sei, cara Depende, se eu jogar bem com ela, acho que é porque levou sim, porque geralmente eu não jogo bem com ela Espera aí, time Bora, mis eu pego Boa, boa, boa Sorte que eu consegui matar sem usar ult o Aramis O Cristine sempre foi forte, também acho, cara Bora jogar depois, truta, bora Ah, cê me... Pera aí, chega aí Ih, três não dá, velho Pera aí que se eu tivesse com mais uma habilidade ali, dava Os caras segurarem, eu consigo matar ainda, hein Ah não, mas não é pra morrer, né, cara Pera aí, ó, o Memphis já foi louco, esse dão lá, cara Ah, vou tá aqui mesmo, matou um Olha, consegui ainda matar dois, hein Sorte, mais sorte que juízo que eu fiz agora Ó, pro Rio de Janeiro é pega Ai, tem um Ursão aqui também, mano Ah, vai dividir com o Minion, né Sabia, mano Tentei matar esse Minion ainda pra... Eliminado Nossa, todo mundo morreu no meio Então, eles tão rotacionando bem, né E aí, Mikau Vai ficar paradão, hein, mano Vou roubar todo seu buff aqui, cara Pegar skin do Wolfreek, eu ganho o Wolfreek? Cara, não sei Poderia, né, cara Geralmente não, né Cara, hoje, na primeira partida ranqueada que eu fiz aqui Do jogo Eu tava de Cleo e eu enfrentei o Wolfreek Mas eu tomei uma surra, cara Mas é uma surra Eu tava de Cleo, cara Eu não tava de qualquer Vem, vem, vem Estuna, estuna Ah, eu acho que ela tava sem, né, cara Ih, tem um Aramis aqui Boa Deixei o poder da trindade já Vem, 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 Mikau Leva Boa, boa, boa Nem sabia que Wolfreek existia, né Então, cara Eu tomei uma surra dele que eu vou falar pra você, viu Vou até começar a treinar com ele Levo, não Ui, ui, ui Não é lugar pra estunar, hein Ah, vou voltar em você Ai, saída Olha Olha, Ursão Oi, errei Vai que você não tanca tanto assim, não, cara Espera aí Vou tomar o stun aqui que eu não quero tomar, velho Boa A sorte que eu era Miss lá é meio perdidão, hein Vou pegar aqui rapidão Ó, ele aqui de novo, vai se matar Eee, mas tem que acertar em mim Agora vai você Vou voltar em você mesmo Oi, Dinha, beleza? Tranquilo? Como que você tá? Vou matar você sem Ud Não vou nada Vou arriscar tomar uma solada aqui, não Nossa Senhora Pelo amor de Deus É muito forte Muito forte, cara Não, não vou atacar ela ainda, não Essa Hydra não compensa fazer Deixa eu fazer a dos 17 Calma aí, Mikauzão Deixa eu limpar aqui O cara precisa perder tempo um pouco, né O cara vai limpar a lane lá em cima da torre agora Agora vem aqui, ó Vem, 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 vem Achei que só eu chamava o ursou de ursão Boa Não que vá avaliar alguma coisa, né Fazer, mas Calma aí, preciso carregar um pouquinho aqui, guys Aê Ai, cara, apertei sem querer Boa Opa Vai levar a torre e voltar a fazer sentinela ainda Ih, não tá sem minion? Não, tem um minionzão aqui Salve, Biel Como faço pra resgatar a skin? Você precisa chegar No rank ouro Vai, guys Vai, vai GG Só eu tô batendo na torre É impressão minha, cara Ai, ai, ai Ai, ai Pô, era pra bater na torre, cara Só eu tava batendo na torre Os caras tavam batendo nos outros O cara tá atacando muito sem noção, cara Olha isso Pelo amor de Deus Ora, a miss também Sem noção, ó Levou a torre, mas vai morrer Desgraçado Beleza Parece que eu já tinha feito esse item Por que que apareceu de novo? Não entendi, velho Ai, que estranho Parece que eu já tinha feito o dano intenso aqui Ai, tem que puxar lane, mano Pra não puxar lane, não ganha jogo Falo isso toda vez Fala, José Robério Beleza Boa Ó, só a torre, guys Só a torre, só a torre Vamos botar na ida aqui Só pra ela mexer o saco Aí Nossa, eu tô tancando a torre pros caras aqui, mano GG GG Deixa eu ler o que vocês falaram aí, rapidão Eu vi um post em um dos fã-clube Onde o lendário tava falando mal dos Loela Onde que no topo quase todo mundo se conhece E aí um outro cara respondeu com mais um post nos defendendo Ah, cara, esse cara é chato, né, velho Todo jogo tem esses caras Só porque tá lá em cima, lá, menospreza, né Cris, melhor jungle É, essa aqui, pelo amor de Deus É 18 kills, cara Pelo amor de Deus Gosto mais da Claudia Mas Cristina é mais forte Cara, eu gosto mais da Zóia Achei que ganhava quando Ganhava 10 partidas Não, cara Você tem que ganhar 10 partidas também Mas tem que ser Ouro também, né Vamos entrar em jogar agora Fui numa partida que o time inimigo Todo era bot Nossa, cara E pelo amor de Deus, né